Essa vai pro programa do Gil Show! Fé em Ação e você lembra! É isso aí galera! Chora não fi! Quando não houver mais forças pra lutar, clame ao Senhor, Ele vai te escutar, o silêncio do seu coração, faz as mãos de Deus trabalhar. Quando não houver mais forças pra lutar, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ação e você lembra!